Ao todo, 1.993 presos tiveram a saída temporária autorizada pelo Poder Judiciário entre os dias 17 e 31 do ano passado. Destes, 67 não voltaram às unidades prisionais. Isso representa um índice de evasão de 3,36%. Em Tubarão, 5 presos não voltaram para cumprir as penas e são considerados foragidos. No fim de 2020, foram liberados 1.738 presos para a saída temporária, sendo que 76 não voltaram depois dos sete dias, ou seja, um índice de evasão de 4,3%. Pedro Garcia para o Câmera Aberta.